Salve, salve, rapaziada do canal do Brandinho! Sejam bem-vindos! Vídeo novo começando pra vocês! Ô meu Deus, estamos de volta! Porra, por que eu tô feliz assim? Porque eu tô voltando a treinar hoje, meu parceiro! É isso aí, voltando à minha rotina! Eu fiquei oito dias sem treinar e confesso pra vocês que eu já tava ficando maluco! Maluco, louco, louco, louco! Final de semana eu já tava... Mano, Deus me livre! Ficar sem treinar é terrível! Terrível! Mas como a gente tinha programado já, feito essa programação pra eu descansar o meu body, descansar das articulações, descansar um pouco a mente, descansar tudo... Ai, missão cumprida! Missão cumprida, tô descansado, mais do que descansado, agora é hora de voltar aos planos! Bom, essa última semana não foi exatamente como nós tínhamos programados, por quê? A gente tinha programado uma viagem, a gente ia lá pra Paris, comer croissant o dia todo, a manhã toda, mas infelizmente ou felizmente a gente não pôde ir, porque na segunda-feira passada a gente tinha um exame de morfologia marcado pra fazer da neném e aí durante o exame a médica viu que a Karen tava com um pequeno probleminha no cólon e ela teve que fazer uma cirurgia meio que de emergência no dia seguinte, que era o dia da viagem na terça-feira, então a gente cancelou a viagem porque essa cirurgiazinha era necessária para que ela aguentasse a gravidez até o fim, né, da gravidez, não ter problema de risco de aborto ou risco de nascimento prematuro. Então, assim, é... Graças a Deus que nós marcamos esse exame pra antes da viagem, porque poderia ter acontecido algo na viagem, né, mas assim, ela tá bem, graças a Deus fez a cirurgia, uma cirurgia que não é tão invasiva, uma cirurgia mais simples, assim, dizer, vamos dizer, mas é uma cirurgia, teve que tomar RAC, mas ela teve que tomar aquela injeção RAC, tá ligado? E, porra, foi foda, foi foda. E a gente teve que ficar essa semana toda de repouso, ela teve que ficar de repouso, e aí eu fiquei com ela, a gente ficou assistindo sério, ficou descansando, ela realmente teve que ficar de descanso, de repouso absoluto lá, e eu fiquei com ela, graças a Deus a gente consegue se divertir com poucas coisas, a gente deu muita risada, a gente assistiu bastante série, a gente comeu bastante, mano, comi de tudo, tudo que eu queria comer, essa semana eu comi, então, assim, faz parte da vida, nem tudo sai como a gente planeja, mas é o que eu falo, né, não são os problemas da sua vida, é como você lida com os problemas, então, a gente, em vez de ficar chateado e tal, a gente ficou feliz por descobrir esse probleminha antes de ser um problemão e conseguir resolver rapidamente. Então, a Cata, bem, graças a Deus, essa semana ela já tá mais recuperada, eu acredito que o médico, na próxima segunda-feira a gente tem mais uma consulta, eu acredito que o médico vai liberar ela pelo menos pra fazer uma caminhadinha, treinar, ela não vai treinar até o fim da gravidez, porque não pode por causa dessa cirurgia e tal, mas, provavelmente, se Deus quiser, ela vai ser liberada pra fazer uma caminhada, a gente pode fazer uma caminhada no parque, tomar um sol, enfim, e... graças a Deus tá tudo bem, tá tudo bem. Então, é isso, galera, e hoje, finalmente, estou voltando para o treino, meu parceiro! Porra! Tô muito louco indo pra academia aqui, vou fazer um cardio de três horas, mentira, vou fazer cardio de três horas, porra nenhuma, mas eu vou fazer um cardio agora, voltar à minha rotina, e, cara, vou falar um negócio pra vocês, eu falei pro Nil, Nil, essa semana eu vou, cara, fazer o que eu quiser, nem me manda mensagem, não quero saber de... não vem me perguntar se eu tô bebendo água o suficiente, não vem me perguntar se eu tô comendo, porque essa semana é off, é off! Qualquer problema, não me liga não, meu parceiro! E aí, cara, vocês acreditam que a coisa mais da hora que eu fiz essa semana foi o quê? Foi não me preocupar com o horário de comer, foi não me preocupar em fazer seis, sete refeições por dia, então, tipo, completamente diferente de antes, que eu queria ficar comendo tudo, toda hora, mano, eu só queria comer na hora que eu estivesse com fome, tá ligado? Comer o que eu quisesse na hora que eu estivesse com fome. É claro, comi bastante doce, comi bolacha, comi um monte de coisa que eu queria, mas mantive algumas refeições com proteína, né, a maioria das refeições com proteína, carboidrato e tal, porque é um instinto nosso, né, de comer proteína e carboidrato. Mas o mais da hora foi eu poder ficar, tipo assim, mano, acordei, ah, vou ficar em jejum agora, não tô com fome, vou ficar de boa, comi na hora do almoço. Então, puta, isso foi muito foda. Mas agora estamos de volta à rotina, agora são oito horas da manhã, tô indo lá pra academia, fazer um cardiozinho e continuar o meu dia aí. Então é isso, galera, dando uma atualizada rápida aqui pra vocês, como foi essa última semana. Então, a gente não foi até Paris, mas eu levei Paris até a Karen, comprei um monte de croissant, chocolate quente, a gente comeu tudo lá, assistindo Netflix, assistindo seriado, e, mano, foi da hora, né? A gente consegue extrair coisas boas de situações ruins. Esse é o segredo da vida. Tá bom? Então é isso. Vamos pra cima, até já, já. Que sinal é esse, meu dedo? Tá nem esticando. Home, sweet home. Como eu senti falta de você nesses últimos oito dias, meu amor. Que saudade, minha princesa. O papai está de volta, minha querida. Olha. Olha, que coisinha linda do pai. Ai, meu Deus. Galera, eu vou falar pra vocês. Que saudade que eu tava disso aqui, ó. Meu Deus do céu. Isso aqui é sensacional, velho. Sensacional. Um dos meus melhores feitos do último ano. Tirando, claro, meu maior feito do último ano, foi sair uma criancinha daqui, ó. Não acredito. Mas, ai em Deus, meu parceiro. Isso aí, galera. Vamos fazer meu cardio. Nossa, mano. Isso aqui é bom demais. Ó. Lembrando vocês, tá? Membros do Brandão Team. Sábado agora, dia 27, teremos o terceiro meeting do Brandão Team. Então, você que é membro, tá convidado. Só manda mensagem lá no WhatsApp. E garanta já a sua vaga. E você que não é membro do Brandão Team, vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer parte do meu time. E transformar o seu físico. Lembrando que eu tenho um e-book também. Vou deixar o QR Code aqui, ó, pra você entrar lá no e-book. O e-book eu desenvolvi com a intenção de ajudar as pessoas que não têm condição de pagar ainda uma consultoria completa e personalizada. A mudar de físico também. Então, tem treino e dieta pra 12 semanas pra você meter o shape. Fechou? Fala aí o Brandão Team, meu parceiro. Vamos que vamos! Ó, deixa eu lembrar aqui vocês também, ó. Ainda temos poucas unidades desse pack que vai ficar pra história. Tá? Max Titano. Ó, Brandão e Flex. Basicamente, você compra um pré-treino e ganha uma creatina. Tá? Utilizando o cupom Brandão, lá no site da Max Titano. Vai sair em torneio de 140 reais, 145 reais, alguma coisa assim. Tá? E lembrando que nas compras acima de 299, você ganha uma camiseta também desse pack aqui. Fechou? Tamo junto. Galera, se liga só. Eu tô precisando de alter nessa pegada aqui, ó. De anilha, assim, tá ligado? É... De 65, 70 e 75. Se alguém aí tiver, ou você sabe, alguém que tá vendendo, manda uma mensagem pra mim ou aqui no YouTube, ou manda pro Lucas, que eu tô precisando pra colocar aqui. Tá bom? É isso. Desse assim, ó. Não precisa ser de borracha não, pode ser de ferro, tipo ferro assim, ó. Só que esse aqui, até dá pra mandar fazer igual, só que vai ficar muito grande. Eu queria, tipo, um Daivanko, algum dessas marcas que fica nessa pegada aqui, tá ligado? Então, se alguém souber, por favor, me fala. Bom, galera, tô finalizando meu card aqui. Hoje eu vou fazer 40 minutos. Nem na minha preparação eu tava fazendo 40 minutos. Mas nesse início aqui eu vou dar uma forçadinha, esses primeiros 15 dias, mais ou menos, pra tentar voltar ao meu ritmo de cardio, de treino, o mais rápido possível, tá? Então, 40 minutinhos de cardio. Já bebi 1,5 litro de água. Vou tentar beber 6 litros hoje, no mínimo. Eu não tava bebendo tanta água também esses últimos dias. Então, provavelmente aí eu devo estar em um grauzinho de desidratação. Porque eu sempre costumo beber 6 a 7 litros de água por dia. E do nada você reduzir, assim, pra 3,5, 4, não é muito bom. Mas, faz parte, né? Faz parte, tá de férias, de tudo. É de água. Então é isso, galera. Vamos pra cima. Finalizar meu card aqui. Vou lá pra casa fazer a minha primeira refeição. Bom, galera, vou fazer um pouquinho de alongamento, que eu já fiz uma série. Vou fazer mais uma série. E depois vou fazer abdômen. Eu já fiz um pouquinho. Vou começar a cuidar mais do meu alongamento, eu nunca me preocupei tanto em fazer alongamento, mas eu vou me preocupar, é um detalhe que eu vou levar em consideração nessa preparação, porque eu quero fazer uma apresentação com mais flexibilidade, tá ligado? Eu quero melhorar um pouco com as minhas poses, eu acho que tô um pouco travado nessa rotação aqui, essa rotação lateral, então quero trabalhar esses pontos para poder apresentar uma evolução não só física, com relação à musculatura, mas também com relação ao desenvolvimento na apresentação, nas poses, então fazer menos força na pose, sabe? Quando você faz a pose lateral aqui, ó, fazer menos força para ficar mais estável. Bom, galera, cheguei em casa e olha aqui a madame. Bom dia, princesa. Bom dia. Tudo bem? O que você tá lendo? O obstáculo é o caminho. É isso aí. Amor, eu falei aqui pra galera da nossa semana de férias que não saiu como programada, mas tá tudo bem, né? Eu falei da cirurgia, falei do neném, o barrigão tá tudo certo. E aí, vamos tomar café? Eu tô tomando um suquinho de laranja, eu tava te esperando. Então eu vou fazer os calvos. Quero. Tá. E você, Isabel? Vai tomar banho. Vai tomar banho, Isabel? Vai tomar banho, Isabel? Ô, meu Deus do céu. Vai tomar banho, Isabel? Isabel tá com... Nossa, amor, ela tá se coçando aqui de novo, ó. É. Bel, que feliz. Hein, só tá aqui, ó. Bel já tá ficando velho, tá com dez anos já. Carinha dela. Ela sempre tem essa carinha de velho. E a Ruth também, a Ruth tem carinha de velho, mas não é velho, Ruth. Tá ficando gorda ela. Tá. Vem aqui, deixa eu ver essa pancinha aqui. Olha aqui, gente, essa pancinha. Ai, meu Deus. Que barrigão é esse? Que barrigão é esse? Ah, amor, eu coloquei no organizador de surto de panela lá. Colocou? Deu certo? Ah, mais ou menos, só pra tampa. Deixa eu ver. Deu certo, Karina? Dá um oi aqui pro meu canal, Karina. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Cadê? Deixa eu ver. É. Funcionou pras tampas, né? É, já ajuda. Vai ter que comprar mais agora, pra colocar pras panelas. Ah, não cabe, amor. Cabe? Bom, tá bom. Ó, galera, aqui também a refeição vai ser cinco ovos. Esse ovo aqui, ó, ele é o dobro do ovo normal. É ovo de pato. Que ovo de pato, o quê? Ele é o dobro, já pesei. Ele tem 60 gramas. O ovo normal tem 30 gramas. Então, como cinco ovos inteiros, tá? E não tem nada a ver essa parada de comer muito ovo. Vai dar ferrar o colesterol. Só se você comer 50 ovos inteiros por dia. Tá bom? Então, pode comer ali seus cinco ovinhos de manhã. Tranquilo. Aqui, então, cinco ovos. Aí, vou comer umas torradinhas. Creme de arroz, banana, mel. Aí, eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Você tá falando de alguém do seu tamanho, né? É, lógico, né? Ah, tá. Mas você pode comer cinco ovos também no dia? Pode sim, minha filha. Aham. A única coisa é que vai ter umas calorias extras e gordura extra. Agora, não vai ferrar o seu colesterol, não. O que ferra o seu colesterol, minha jovem, eu vou te falar já. Vou até dar um zoom aqui, ó. É que você, se puder, come um quilo e meio de carne por dia. É isso que fode o seu colesterol. A pauta não era eu. Entendeu? E outras coisinhas também, tipo oxandrolona, pode foder seu colesterol. É proporcional que o seu tamanho é a quantidade de gordura que você tem que ingerir de nutrientes. Ah, entendi. Agora, pro meu tamanho, cinco ovos em vez, deu bastante. Mas você pode comer cinco ovos no dia todo? Três gêmeos já tá bem suficiente. Pode comer, galera. Come ovo aí, à vontade. Ovo, inclusive, é a melhor proteína que tem no mundo. Na verdade, é um dos melhores alimentos que tem. Pois é. Então, minha filha, deixa o povo comer ovo, deixa eu comer ovo. Não fala do meu ovo. Entendeu? Respeita os ovos. Respeita os ovos. Bom, galera. Então, aqui minha refeição. Primeira refeição do dia. Cinco ovos de pato, como diz a Karen. Cinco ovos que equivalem a praticamente oito, nove ovos do meu irmãozinho. Então, aqui eu vou ter em média umas cinquenta gramas de proteína. Aí, aqui eu tenho noventa gramas de creme de arroz, tá? Aqui eu vou adicionar dois scoops de Easy Whey baunilha e dois scoops de Top Whey 3W mais sabor leite. Essa combinação aqui, galera, fica perfeita. Esse whey aqui é sensacional, tá? O sabor dele é sensacional. É o favorito da Karen. E o meu favorito era o de café com leite, que é aquele verdinho lá. Mas, esse aqui é sensacional também. Todos os sabores do Top Whey. Oi? Ele combina com tudo, esse aí, né? Combina com tudo. Qualquer coisa que você fizer, esse aqui vai combinar. Então, vou colocar aqui. Aí, vou colocar mais umas frutinhas. Aqui no meu creme de arroz. Aqui eu tenho banana, aqui o Whey. Vou acrescentar mel. E aqui eu tenho um copo de leite, que eu vou colocar café. E as torradinhas pra comer aqui com ovos, tá? Basicamente, eu vou ter em torno de 100 gramas de carboidrato. E umas 100 gramas de proteína nessa refeição. Fechou? Vamos lá, galera. Tudo que você falar a partir de agora, tá sendo gravado. E armazenado. E pode servir contra você. No seu... Como chama? Julgamento? Julgamento final. Aham. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meio. É um choro. Gasguei. Eu pensei nem comer o mingauzinho, mas... Não sei se eu espero o almoço, vai ficar muito pesado. Você só comeu o iogurte até agora? E tomei um suco de olhante. O almoço vai demorar mais umas duas horas. O que horas são agora? Dez horas. E eu creio que a Maria tá com fome. Você sabe? Eu sei. Eu sinto isso. Vamos comer uma frutinha aqui, não vei? Tá pensando em fazer um mingauzinho. Um mingauzinho. Já que não fomos pra Paris. Eu fomei de coração. Gente, fala pra mim, hein, se essa aqui não é a gravidinha mais linda do mundo. Fala. Deixa eu ver essa barriguinha. Cresceu, né, amor? Tá vendo de lado. Caramba. Já tá quase passando os peitos, mas os peitos ainda... Tá liderando. O peito tá crescendo junto? Tá liderando. Aí é o que tá ficando desigual, né? Você tá muito lindo, sabia? Obrigada, amor. Muito obrigada por você também, Gabriel. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Galera, vou levar a Karen agora pra dar um trato. No que, amor? No Hair. No Hair? É. Qual que é o apelido carinhoso do Hair? Capacete. Meu cabelo tá ficando armado. Como ela tá crescendo muito cabelo na gravidez... Crescendo os fios novos. Os fios novos, aí tem uns fiozinhos que fica aqui na metade ainda. Daí dá um... Dá um volumizinho. A velha fala que eu tô comendo de capacete. Se eu tô chegando de iFood aqui. Bom, galera. Então, eu vou fazer aqui uma refeição. Vou montar uma marmita pra mim. A Karen vai comer aqui. Eu vou montar a marmita porque não deu meu horário ainda. Meu horário é só uma e-mail. E aí eu vou levá-la lá pra arrumar o cabelo. Cortar o cabelo, pintar. E depois vou voltar aqui pra casa. Fazer mais uma refeição. Ir pra academia e nós vamos gravar o treino pra vocês. Primeiro treino dessa minha volta aos treinos. Eu e... Será que o Pinduquinha vai tá lá? O Pinduquinha anda sumido. Ele me chamou. E... Ele me chamou. Acho que ele vai tá lá. Então a gente vai gravar pra vocês. Mostrar um pouco de como vai ser as próximas semanas de treino. E é isso, galera. Vou mostrar só a minha refeição aqui que eu vou fazer pra vocês. E vou encerrar o vídeo, tá bom? Vou subir esse vídeo aqui pro Lucas editar. E soltar ainda hoje pra vocês. Eu tô com vontade de comer uma comidinha assim, ó. Comidinha assim. Caseirinha. Vou colocar uma farinha ainda pra dar um... Uma farofinha. É isso. Essa aqui é a refeição nata do bodybuilder. Então é isso, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, galera. Então aqui tá a minha marmitinha. Tenho 300 gramas de arroz. 275 gramas de carne. Um pouquinho de feijão. Essa semana ainda eu não vou colocar tanto carbo. Vou colocar mais ou menos 100 gramas na primeira refeição de carbo macro. E 75 nas outras. Então é isso. E, galera. Eu tava conversando com a Karen aqui. E a Karen vai poder treinar agora até o fim da gestação. Então ela vai ter um tempo mais vago. E, já que as pessoas estavam pedindo muito depois do Monster Cash. Nós vamos fazer a consultoria da Karen. Então, em breve, nós vamos mostrar aí. Lançar pra vocês a consultoria da Karen. Tá bom? Não é não, amor? Preparada? Coach Karen. Vai ser legal, né, amor? Vai ser legal. Vou ter aí alguns dias de repouso. Mais tempo pra conseguir dar atenção pra isso. Quando o Rafa ficou off em competição, eu dei uma atenção na consultoria dele. Mas eu acho que um foco feminino, assim. Até alguns meninos também, mas eu acho que é mais pra consultoria do Rafa. Mais um foco feminino. Ou pra fazer gestacional, ou até pós-gestacional. Junto com a nossa equipe. Porque, pra quem não sabe, a gente tem treinador. Também tem nutricionista. Tem equipe de vendas. É uma equipe bem completa. Então, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho bem legal junto com a nossa experiência. E acho que é um momento bom, né, amor? Eu acho que é. Porque você vai ter um tempo vago. Onde você pode utilizar da sua expertise. Deixa aí no comentário, gente, o que vocês acham. Se você indicaria pra sua namorada. O Rafa, a gente sempre trabalha em conjunto. Então, eu dou um suporte na dele. Ele, com certeza, vai dar um suporte na minha. Eu quero saber a opinião de vocês. É isso, amor. Aproveitar esse tempo pra usar da sua expertise como atleta. Todos esses anos, vivendo. Na pele. Pra ajudar as pessoas a evoluir, né, não? Vai ter que ter arroz, feijão e farofa. Arroz, feijão, farofa. Batatinha doce. Gente, essa batatinha doce aqui na Air Fryer. É sensacional, mano. Fala aí, mano. Não é? Isso aqui é a melhor invenção. Air Fryer é a melhor invenção do ser humano do último século. Então, é isso, galera. Novidade pra vocês. Em breve, vamos lançar a reconstruída cá. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você vai fazer parte? Vai indicar pra sua namorada? Pra sua tia? Pra sua mãe? Pra sua avó? Pro seu amigo? Pra qualquer pessoa? A nossa intenção é ajudar vocês a evoluírem. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente tem toda uma equipe especializada. E... Pra dar esse suporte aí pra vocês. Fechou? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou... Finalizar esse vídeo por aqui. Pra subir esse vídeo hoje pra vocês. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilha se for possível. Tá bom? Eu sei que tem muita gente que assiste que não tá inscrito. Então, por favor, se inscreva. Ajuda o canal do Brandinho aí. Tá bom? Tamo junto, galera. Até o próximo. Vamos lá.